Para explicar a origem do plantio dessas três palmeiras, que seria a história do próprio Centro de Ciências Agrárias, eu vou começar explicando a origem dessa área aqui, desse terreno. Na década de 60, no início da década de 60, essa região toda aqui era uma região rural da ilha de Santa Catarina. E tanto era considerado o interior da ilha, que quando nós escolhemos essa área aqui para instalar aqui um centro de treinamento, um repórter da época dizia, doutor Olinga está levando um centro de treinamento próximo da Amazônia, achava que isso aqui era muito distante do centro da cidade. Mas a origem desse terreno e da nossa vinda para cá, vale a pena contar para quem quer saber da história do Centro de Ciências Agrárias. Nós precisávamos, na época, fazer um centro de treinamento para capacitar extensionistas rurais, porque nós estávamos desenvolvendo a extensão rural em Santa Catarina, ou seja, a orientação técnica, econômica, social e ambiental para as famílias de Santa Catarina. E aí escolhi para instalar um centro de treinamento aqui na ilha e escolhi o terreno ali na ressacada. Mas quando eu falei que ia instalar um centro de treinamento na ressacada, cujo encarregado do centro ia ser Luiz Carlos Baier, o chefe político do distrito de Ribeirão, ao qual pertencia a ressacada, dirigiu-se ao chefe do PSD na época, que era o Renato Ramos da Silva, um amigo meu, inclusive, amigo de infância, para que o Renato falasse comigo e desistisse de botar o filho do Baier lá na ressacada. Acontece que eu tinha mandado o Baier para a Europa, especificamente para a Itália, depois para os Estados Unidos, fez duas viagens importantes vendo centros de treinamento para trazer o conhecimento da organização do centro de treinamento. Eu recebo, surpresamente, um chamado do governador da época, se chamava Celso Ramos, um grande governador, diga-se de passagem, que me chama lá no Palácio da Agronômica, hoje Casa da Agronômica, e diz, ô Linger, escolhe um terreno onde tu quiseres, em Santa Catarina, que eu mando comprar imediatamente para você fazer o centro de treinamento do serviço de extensão. Passam-se uns dias e, novamente, o governador Celso Ramos me chama ali nos jardins do Palácio e diz, ô Linger, eu recebi hoje aqui o irmão Adelmo, que é o diretor do Abrigo de Menores, me pedindo um dinheiro lá para o Abrigo de Menores, com a agricultura que a gente desenvolve lá em Itacurubi. E eu neguei o dinheiro e o irmão Adelmo diz, então, se eu fique com as terras, você vai lá e vê se não te serve aquela área, que é essa área onde nós estamos aqui hoje. Eu procurei o irmão Adelmo no Abrigo de Menores e fiz uma proposta para ele, irmão, eu vou arrumar aquela área, vou revitalizar o solo, vou produzir milho, vou produzir forragem, vou ter vaca de leite, vou ter porco, vou ter galinha, vou ter fruta e aquilo que sobrar vai para o Abrigo. Ele fechado, Glauco. Começou-se, então, a construir o centro de treinamento. A primeira instalação do centro é uma planta que eu trouxe de um centro de treinamento da Alemanha, de Doila. Está aqui o ensino caracterizado pelo Centro de Ciências Agrárias. Está aqui a pesquisa, está ali a extensão que está junto com a pesquisa. Na inauguração do centro, nós entendemos ser simbólico o plantio de três árvores. Escolhemos três palmeiras, porque uma palmeira dessa, ela dura 200 anos. Escolhemos três palmeiras para significar que aqui nesse Centro de Ciências Agrárias deveria prevalecer a integração do ensino, da pesquisa e da extensão. A indissociabilidade que hoje se prega, se pregava e continua se pregando no mundo universitário, essa indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão que eu acrescento atividades que precisam ser exercidas de maneira integrada, de maneira complementar e de maneira cooperativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto